Oh, insensato destino pra quê? Tanta desilusão, oh meu bebê Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou meu coração Destino, porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ama E de verdade Destino, destino Destino, porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ama De verdade De verdade Com alguém que me ama De verdade Com alguém que me ama De verdade Oh, insensato